Olha, a gente tem novidades sobre o caso Ami Jonatas lá do norte do estado. Segundo a investigação da polícia, o processo que corre na vara da infância e juventude já ultrapassou as 1.900 páginas. 42 delas são apenas para a relação de tudo o que foi apreendido pela polícia civil. No inquérito, os pais são investigados por apropriação, indébita e estelionato. Tudo o que os policiais apreenderam foi relacionado em uma extensa lista já apresentada à justiça. Na descrição aparece, por exemplo, a compra de uma carabina de pressão, no valor de 4.700 reais. Paga à vista. O recibo está em nome de Renato. Dias após a apreensão, a responsável pela delegacia da criança e adolescente deu uma entrevista, afirmando que os pais levavam uma vida de luxo. Esse casal até o momento não declarou rendimentos, tanto na ação civil pública quanto no inquérito policial. E isso nos faz concluir que toda essa vida regada de luxo, de ostentação, é produto do dinheiro da campanha. Os recibos e comprovantes encontrados na casa revelam como os pais gastavam o dinheiro da campanha. Um dos telefones mais caros do mercado, avaliado em mais de 3.600 reais, foi adquirido em maio de 2017. Os gastos com roupas também chamam a atenção. Um mês após a primeira audiência realizada na Vara da Infância e Juventude, que pedia a prestação de contas, um cupom fiscal foi emitido no valor de 450 reais para aquisição de um skate e uma regata. No mesmo local, no dia 18 de dezembro, os pais deixaram 1.065 reais. A conta foi paga com cartão de débito. Os documentos da empresa David John também foram analisados. Oito blocos de notas fiscais foram apreendidos e apenas 11 folhas utilizadas. A data para a conclusão do inquérito já excedeu, mas a Polícia Civil pediu mais prazo para o Ministério Público. A delegada que comanda o caso, Jorge Abastos, está de férias. Mas, nesse período, novas diligências serão feitas pelos investigadores. Até agora, mais de 20 pessoas já foram ouvidas. Oito blocos de notas fiscais foram apreendidos.